Olá amigos do YouTube, nesse vídeo vou ensinar para vocês como fazer uma cinta para sacar filtro de óleo. Uma ferramenta caseira feita totalmente em sucata. Vamos para o material. Uma panela de pressão em alumínio, um sarrafo retirado de um gabinete de pia, alguns parafusos, uma cinta, dessas cintas vendidas por vendedores ambulantes, já toda surrada. Fizemos um corte com o serrote no sarrafo, onde vamos introduzir a cinta, desta maneira. Com a panela de alumínio, fizemos este suporte, onde vamos colocar aqui e parafusar para prender a cinta. Com a fivela, vamos fixá-la com um outro pedaço de alumínio, que também fizemos com a panela de pressão, desta maneira, e fixar com o parafuso. Vamos para a montagem. Fizemos um corte com a panela de pressão, que também fizemos com a panela de pressão, que também fizemos com a panela de pressão. Fizemos um corte com a panela de pressão, que também fizemos com a panela de pressão. Fizemos um corte com a panela de pressão, que também fizemos com a panela de pressão. Fizemos um corte com a panela de pressão. Se inscreva. 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 E aí amigos, ficou joia a nossa cinta para retirar filtro de óleo e também auxiliar na cozinha. Quem gostou do nosso vídeo, deixe o seu joinha. Se inscreva no nosso canal. Muito obrigado.